Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trouxe para vocês a apresentação de uma consoante nova, a letra M, que tem como objetivo promover a diversificação do vocabulário com a apresentação de novas palavras, identificando letras do alfabeto. Vamos lá para mais uma importante atividade? Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula eu trouxe uma amiga nova que eu tenho certeza que vocês irão adorar conhecê-la. E para fazer a apresentação dessa amiguinha, olha só quem que eu trouxe aqui. Por que que vocês acham que eu trouxe essa flor? Qual é o nome dessa flor? Com que letrinha começa o nome dela? E então, já sabem qual é a letrinha de hoje? Vamos lá participar da aula e ver se você acertou? Então crianças, pronto para conhecer quem veio participar da nossa aprendizagem? Qual som vamos descobrir? Qual letra vamos trabalhar hoje? E essa mágica vai acontecer assim. Gostaram da mágica? Descobriram que letrinha é? Muito bem! É essa, a letrinha M. M de Margarida, que veio trazer para nós todos a nova amiguinha que vai acompanhar a turminha do nível 2 agora. Então, agora nós vamos prestar bastante atenção no sonzinho dessa letra. Vocês já sabem que o nome dessa letrinha é M, mas ela tem um sonzinho diferente. Vamos lá? Vamos fazer todos juntos? prestem atenção aqui ó, na boca da professora, tá? Basta fechar bem a boquinha, M, tá? Para produzir o som. Assim ó, M, 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 M. Ok? Mais uma vez? M, 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 aqui na caixa sensorial. Vamos praticar então pessoal? Prestem bastante atenção, tá? sempre realizando, olha aqui ó, o início da letrinha, ó, da letrinha M, sobe, desce, sobe e desce. Olha que legal! Viram como ficou minha? Vou deixar duas atividades para serem realizadas por vocês com muita atenção. E então turminha, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Beijo e se cuide!